Empresas de vários países iniciam uma corrida pelo controle das reservas de lítio, o mineral do futuro, que alimenta as baterias dos carros elétricos e outros componentes eletrônicos. A paisagem deserta esconde uma enorme riqueza. As reservas de lítio no norte da Argentina, apontado como um dos substitutos do petróleo, o lítio, mineral raro encontrado nas rochas dos Andes, tinha até agora uma exploração em pequena escala, voltada para a indústria farmacêutica. Um dos derivados do lítio é usado com fins medicinais. Na América Latina, as únicas reservas de lítio estão distribuídas entre o Chile, Bolívia e Argentina. Esta reserva, localizada na região de Catamarca, norte da Argentina, é disputada atualmente por empresas da Coreia do Sul, Japão e Canadá. A indústria automobilística precisa garantir reservas de lítio para as baterias dos carros elétricos. Três modelos já estão sendo produzidos em série. O Volt da Chevrolet, o Leaf da Nissan e o Prius da Toyota. Segundo os especialistas, é dessas minas que sairá o combustível do futuro. O que é isso?